Vou mostrar um trecho de uma entrevista que o Nicão deu ao GE de Minas Gerais, falando nesse trecho o que mudou na relação dele com o treinador atual, o Zé Ricardo, com o Pepe, ele não tinha muita chance. Dá uma olhada. A gente tinha uma certa distância, isso é inegável, visível para todos, mas antes dele sair eu pude conversar com ele também e jogar a terra em cima disso tudo aí que aconteceu. Ele é um bom profissional, um cara que tentou e buscou fazer o seu melhor, como eu também busco. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, a gente é ser humano. E chega o Zé, que tem uma característica que para mim, para um treinador, é a mais importante, que é a gestão de grupo. Isso eu creio que foi visível aí no jogo contra o Santos, um time mais alegre, um time mais cascudo, sabendo na hora de atacar, sabendo na hora de ficar com a bola. Essa foi a grande dança do Zé, além de ser um cara estudioso. A entrevista na íntegra, tem mais de 15 minutos, está publicado no GE, basta acessar a página do Cruzeiro. Destaquei esse trecho porque quando o Nicão diz que a característica principal para ele, num técnico, é a gestão de pessoas, eu volto àquilo que está rolando no Flamengo. A gente nunca pode subestimar no Brasil a importância que os jogadores dão a bom ambiente. Então a gente fala muito em treinador das táticas, dos treinos, mas como o jogador brasileiro valoriza e se preocupa com isso, a gestão de pessoas e o ambiente? Só uma coisa, bem rapidinho. Você sabe qual é o melhor treinador do mundo, né? Depende. Você acha que é o Guardiola, né? Não, não é o Guardiola. O melhor treinador do mundo é o treinador que chega. É o treinador que vai me botar no time. Então, na boa, eu sempre relativizo essas entrevistas de chegada. Quantos jogos tem o Zé Ricardo? Diniz chega na seleção, uau, Diniz, 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 Diniz. Claro, é o início. Quantos jogos tem o Zé Ricardo? Um jogo. Eu também, Gabigol, com todos os senadores do Flamengo, aprendi muito, ele é maravilhoso, Paulo Souza, tudo bem. Mas essa frase, ela independe se é o Zé Ricardo, o Joel Santana, o Wanderlei Luxemburgo ou o Sampaoli. Quando o Nicão fala que, para ele, a principal qualidade e virtude de um técnico é a gestão de pessoas. Para mim, isso tem uma resposta. Acho que isso diz muito sobre o futebol brasileiro. Isso, para mim, tem uma resposta que eu já conversei com inúmeros jogadores sobre isso. Inúmeros, inúmeros. E todos caminham muito nessa linha. Porque se joga muito no Brasil, né, Rizek? Eles passam muito tempo com o clube, né? Eles passam muito tempo com o clube. Então, o treinador, ele é um gerenciador de emoções também, né? Ele tem que saber muito do plano tático, ele tem que preparar muito o elenco. Mas no estilo do que se trabalha futebol no Brasil, o treinador, ele acaba indo além. Porque ele sabe quando o cara tem problema com a mulher em casa, com a família, com o filho doente, quando o cara não está bem fisicamente, quando o cara está saindo muito. E ele precisa administrar isso, porque a gente é um país que nem todo mundo tem condições de ter uma grande folha salarial. Então, você não pode descartar jogador e largar ele pelo caminho. Se joga muito, você passa muito tempo com os treinadores, muito tempo com as comissões técnicas. Então, se você tem um ambiente melhor, às vezes o cara não é um bom treinador no papel dele ali, que é o campo e bola. Mas ele é um bom gerenciador. Ele é um bom gerenciador de emoções. Ele sabe administrar bem o elenco. Então, assim, eu acho que tem muito essa relação paternalista, óbvio, do futebol. Isso é péssimo. Mas, no caso do futebol brasileiro, que se joga muito, são muitos campeonatos, o papel do treinador não é só o campo e bola. É uma teoria bem minha, assim. Não, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas você sabe que isso aí se fala no mundo inteiro, que o mais importante é a gestão de grupos. Isso aí, todos os treinadores. O Guardiola fala muito sobre isso. Quando se enaltece o Guardiola tático. Na minha percepção é diferente. Bem menos. Bem menos. Acho bem diferente o peso que o brasileiro. Eu acho. É a percepção de relação humana que a gente tem que é diferente, que é peculiar. Inclusive, os jogadores que atuaram na Europa falaram que, cara, esse peso é bem maior aqui do que lá. Lá eles falam exatamente isso, que o mais importante é a relação humana. Só que o nosso nível de relação humana é que é diferente. O jogador de futebol brasileiro espera um treinador que o proteja, que cuide dele, que, de alguma forma, o blinde do mundo exterior. E não é para isso que serve futebol nem treinador. Mas, no caso do Brasil, me chama muito a atenção isso, porque o cara precisa ter isso, porque a gente não tem outras coisas. Então, muitas vezes o treinador... É o papai? Não só o papai. Muitas vezes ele é o professor, que o cara não teve, porque ele saiu de casa com oito anos. Muitas vezes ele é o psicólogo do cara, porque o cara não foi estimulado a ter um psicólogo durante a vida. O treinador de futebol no Brasil, ele tem um papel que abrange um pouco. Eu também concordo que tem uma relação paternalista. Mas eu acho que ela vai um pouco além disso. E que, na Europa, por uma questão educacional, ela vai só até a página dois. Sim, patriarcal.